Bom dia, meninas! Hoje é domingo e se inicia mais um vlog E eu acordei, tomei um banho, né? Que eu sempre faço isso, senão eu não consigo Mas não fiz maquiagem, nada, só hidrotei meu rosto E pronto, e agora eu fui pegar alguma coisinha pra Miriam comer Miriam tá com fome Gente, hoje eu tenho tanta coisa pra fazer São acho que oito horas da manhã ainda O pessoal ainda tá na cama, né? Só eu que levantei Mas eu tenho tanta coisa pra fazer Hoje, gente, eu vou fazer minha lista Daqui a pouco pra mim não se perder Nossa, mas eu tenho muita coisa Hoje é domingo e amanhã é feriado, né? Segunda-feira Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir Eu vou dividir as coisas em dois dias, né? Um dia hoje e amanhã Porque eu não vou ter condições de fazer tudo hoje Tanto que eu quero ir na feira, sabe? Eu quero fazer uma coisa Então hoje tá assim Então hoje eu vou passar o dia inteiro, gente Trabalhando nessa casa E convido vocês A passar o domingo comigo Domingo em casa Então a gente foi sábado A gente foi no churrasco Então assim, não fiz nada em casa Nada mesmo Eu acordei, saí e voltei super à noite Então é isso Eu vou levar o café da Miriam Olha o café da Miriam, gente É da Nônia Aí ela come uma banana E come dois biscoitinhos Aí depois ela vai comendo Mas de manhã ela gosta de comer isso Eu vou levar lá pra ela Pra princesa, Nônia Daqui a pouco eu volto Meninas, eu fiz o meu café Eu vou comer essas panquecas Que hoje ficou tão feias Mas eu vou comer elas Aí eu fiz chocolate quente Vou tomar um iogurte de tangerina Que é esse aqui, ó Zero Nossa, eu nunca tinha visto de tangerina E vou colocar uma colher de chia E vou colocar doçante no meu chocolate E vou passar nas minhas panquecas Esse creminho de ricota Então eu vou tomar café Daqui a pouco eu gosto Eu já tomei café Agora eu tô aqui lavando a louça Eu vou limpar a geladeira Né? Vou limpar a minha máquina de lavar E olha, tira as coisas da geladeira Engorda ali Já tira aquela bandeja da geladeira Ainda tem que subir Fumar quarto Nossa, gente Aí eu tô lavando a loucinha do café E já botei uma máquina de roupa pra bater Agora eu vou Preciso limpar essa geladeira Você me coloca lá pra mim, Nica? Tira todas as coisas de dentro pra mãe, por favor E outra tá lá com preguiça Pra levantar E tá muito frio, gente Aqui em São Paulo hoje Tá bem friozinho hoje aqui E eu não sei se vai fazer sol Ainda bem que amanhã é feriado, né? Que se não dá pra fazer Hoje Eu faço algumas coisas amanhã Mas eu vou ver se é possível Acho que vai ter sol Vem aqui, Miria Miria Vem aqui, fala oi Vem, bebê Miria Agora ela quer danone E já vou lavar a geladeira Eu preciso deixar ela limpa, gente Eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo Eu não vou limpar o freezer, não Um dos frisos eu limpei seis em seis meses Porque ele não junta gelo Pra deixar limpo mesmo, tá? E ainda bem que as meninas, né? Me ajudam Porque se não, ficaria pior Vamos colocar tudo sozinho A geladeira agora tá vazia Aí a Nicole tá tirando todas as pecinhas Que é onde eu vou lavar Depois eu vou passar uma aguinha com bicarbonato E vinagre na minha geladeira, tá bom? E vinagre na minha geladeira E vinagre na minha geladeira E vinagre na minha geladeira Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já lavamos a louça, a Petra tá aguardando Aqui é tudo rápido, gente Eu sei que vocês gostam de ver tudo no mínimo os detalhes Mas não dá pra mostrar tudo no mínimo os detalhes não Porque senão o vlog vai ficar horroroso de tão bom Eu vou misturar vinagre Pega o bicarbonato Com bicarbonato e água Pra poder eu limpar Dentro da minha geladeira Tá vazia Porque daqui a pouco eu vou na feira Mas tá super limpinha Eu lavo todas as peças Então ela está limpa Limpei por fora Lavei essa borrachinha aqui Que fica grudando As coisas ficam muito nojentas Aí limpei Tá super limpinha Agora eu vou terminar de limpar aqui a cozinha Só tem uma vaselinha ali que colocar agora Limpei o meu fogão Falta limpar meu piso Que tá imundo, ó Limpei ali Limpei aqui também Limpei geladeira Dei uma limpadinha nos armários Aqui já está sim Limpei o micro-ondas Agora eu vou limpar essa janela aqui E a porta-balcão Mas eu não vou limpar agora não, gente Eu vou deixar pra amanhã Vou subir e vou cuidar lá de cima Das coisas que precisa fazer Vou pegar o meu fone Aqui as meninas estão ali no computador A sala tá mais ou menos A Isabela passou um vinagre no sofá Tira aqueles bichinhos ali Coloca no quarto Abre a janela da sala, Isabela Fazendo um favor A Isabela limpou ali, ó Tô até molhadinho no sofá Que tava meio manchadinho Que a Miriam derrubou as coisas Fala oi, Miriam Agora eu vou subir Até agora eu não fiz muita coisa Porque eu estava conversando com o meu amor, né Coisas da casa E eu ia gravar um vídeo agora, gente Mas não sei se eu vou conseguir liberar vídeo hoje Que é domingo pra vocês Porque eu tenho que sair Eu tenho que ir num banco Então Eu vou arrumar meu quarto aqui rapidinho E já vou lá Cozinha A gente já limpou a cozinha A sala já tá mais ou menos limpa A roupa Eu já coloquei a maciante na roupa Pra enxaguar Já limpei a geladeira Que vocês acompanharam Tudo E eu ia gravar um vídeo de bate-papo Com vocês Porque eu recebo bastante perguntinhas Mas acho que hoje não vai dar pra gravar, gente Que pena, né Acho que não vai dar Porque eu tô com muita coisa pra fazer E já tá um pouquinho tarde Já Já é 11 horas Eu tenho que fazer mais algumas coisinhas Antes de sair Então é isso, meninas Agora eu vou arrumar meu quarto Só vou forrar aqui a coberta Eu vou forrar essa coberta mesmo Aqui na cama Porque tá tão frio Tá muito frio, gente Muito frio mesmo Eu já estou com meu brinco rosa Que lindo, gente Um real custou esse brinco Lindo, né Nem parece que foi um real, gente Olha que tá lindo O que você quer? Eu não sei onde tá o popô, hein É o dia inteiro Ela atrás do pai dela, gente Então é isso Eu vou arrumar aqui E depois eu volto, gente E eu tava querendo sair um solzinho, né Mas Solzinho até agora nada Aí eu tô com uma calça preta Leg Coloquei essa blusinha rosa Ai, que frio Daqui a pouco eu volto Tá linda Não foi assim Você chegou gritando Mãe, tô bonita Vai, fala Grita, Miria Miria, cadê? Fala, Miria Cadê a Miria? Achou Deixa eu ver se você tá bonita Que linda Agora eu vou ali Um caixa eletrônico E comprar fralda pra Miria Tá com a Miria Igual eu falei pra vocês A Miria tá começando a fazer já Os xixizinhos dela Num vaso Mas A noite assim pra dormir Tem que colocar, né Gente Tá usando caixinha Né, Miria? E Que assim a gente também Esfria às vezes E às vezes ela faz xixi na roupa Ai, mas foi uma felicidade Quando ela fez Esse xixizinho no vaso Né, Miria? A gente fez uma festa Agora a gente vai lá É aqui perto mesmo É no oeste E daqui a pouco Cheguei Da rua Gente Tá chovendo Cês tão ouvindo, ó Muita chuva Resumindo Roupa Um monte E Não tem muito o que fazer, né Hoje eu não tenho muito o que fazer Eu vou descongelar Um peito de frango Já coloquei feijão Pra cozinhar Aí quando eu coloco Aqui no micro-ondas Esse peito Pra ir descongelando Eu vou subir Vou varrer lá em cima Já coloquei o feijãozinho No fogo Agora eu vou botar Feitinho Para No freezer O que você quer? Fica fazendo isso, filha Gente, elas ficam fazendo Um malabarismo Pra se esconder Das câmeras, gente Gente, minha roupa Ah Minha roupa Agora eu vou varrer Ela em cima Esse aqui é muito bom Agora ele tá deitado Aqui no sofá E tá muito frio O que que eu vou fazer? Tá muito frio E tá chovendo Mas eu tô batendo um pouco ainda, gente Se der pra estender aqui Ainda vou estender Só que eu vou passar no meu piso O sequito com as jaques, né Pra ficar limpinho e tal Aí uma leitora me perguntou Debaixo do meu vídeo Se o sequito embaça o chão Gente, depois de cada limpeza da casa O que que eu faço? Eu pego uma água Num balde Com vinagre E coloco lá Com meu sequito Minhas açoras E penduro Isso aí, gente Todo ano de casa Tem que fazer Na hora que Depois que termina a faxina, né A gente aprende Desde pequena E isso faz com que O sequito não embasse E dure mais Deixa eu até ver também Responder uma amiga Que perguntou A marca do meu sequito Noviça Noviça sequito, gente Deixa eu ver Noviça sequito Da Britannin Britannin Acho que é isso Agora eu vou passar um sequito Aqui na casa Hoje eu ia limpar a minha máquina Mas não vai dar pra limpar Infelizmente Porque Tá muito ruim Gente, assim Dessa luz Tá escuro Não vai dar pra limpar Porque tá chovendo demais, gente Tá com muita roupa Ainda vai ficar a roupa Dentro da máquina Aí eu vou fazer isso Vou passar um sequito Na casa inteira E só Mais nada, gente Vou fazer um bolo pão Depois de De farelo de aveia Do campo Delícia Pra vocês Então eu vou passar um sequito Aqui na casa E aí Se inscreva. Mas eu vou passar a receitinha separada pra vocês. Não sei se vai ficar bom, porque a dona me liga, gente. Ela não pode me ver com a câmera ligada aqui. Ela já vem correndo e ela zoou bastante o vídeo. Aí eu coloquei passar. Espero que dê certo, né? Pra eu poder passar se não der certo. Aí eu não vou ter como passar a receita pra vocês, né? Então eu vou mostrar como tudo assim. Porque eu achei que ficou bem mole a massa. E a massa não fica mole. Fica bem durinha. Não sei o que aconteceu. Gente, eu acho que eu esqueci de colocar maisena. Mas enfim. Vamos ver se dá certo, né? Agora eu vou limpar essa tingeirinha aqui. Meninas, fica assim, ó. O meu pão do cã na caixinha de leite. Aí eu vou esperar ele esfriar e vou desenformar ele. E já estou fazendo um cafezinho. Pra comer com ele. Meninas! Quase caí no aqui. A gente já tomou o café. Ai, que delícia, gente. Que gostoso que foi. A gente comeu. A Miriam não comeu. Como se empatou o jogo? Vou ficar um pouquinho aqui com o meu príncipe. É a minha princesa. Ah! A gente já tomou o café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu tô aqui assistindo o canal 7, não vou fazer mais nada, tá muito frio. Então, já é quase 10 horas da noite e se encerra o meu domingo. Acho que eu não filmei muita coisa, mas também meus vlogs estão muito longos, sabe? Eu tô tentando dar uma diminuída neles. Meia hora de vlog é um saco, né, gente? Vocês ficam meia hora me ouvindo falar, meu Deus do céu. Então... Ai, que linda aquela imagem. Então, assim, então é isso, meninas. Beijo, obrigada por ter me acompanhado. Beijo a todos vocês, muito obrigada pelo carinho. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.